O que você tá? Oi! Tá chique? Tá chique show! Tô sumido hein! Tô sumido? Eu que tô sumido? E aí, como que tá as coisas? Tô indo bem, graças a Deus! Tá bem? Aí sim! Tô gravando hein! Tá gravando! Letícia do céu! Vale! Faz quanto tempo que a gente se vê? Faz tempo hein! Faz tempo? Vem pra esse lado, que você vai ser atropelado aí de novo! Como que você vai? E aí? Como que tá as coisas? Tá bem! E o Insta? Tá bombando? Tô postando umas stories agora! Ufa! Sumiu? Já apareceu? Voltei! Morreria! Vou casar hein! Vai casar? Verdade! Que legal! Quando que é o casamento? Não! Não marquei ainda! Calma! Chama eu hein! Quero ir hein! Mas que legal Letícia! Tá na luta aí! Como que tá o trampo lá! Estamos indo bem! Agora eu tô de férias! Eu aproveitei! Corredinho! Trai dinheiro agora né! Eu vim pra cá! Eu postei esses dias lá! Vou voltar na Letícia lá! Marquei! Marquei você! Eu vi lá! Mas você não avisou nada! Não! Marquei um monte de gente! Vai lá! Vê lá como que ela tá! É! A turma queria que você voltasse! É! Quantas vezes já? Cinco vezes? Acho que já perdi as coisas! Aí fim de ano de novo! Deixei pro fim de ano pra vir aqui! Pra ver como que você tá! Tá na luta ainda! Pode parar né! Não pode! A última vez que eu vim aqui tinha um circo aqui ó! Tinha! Calou o circo! Ganhei mais dinheiro no circo! Eu ganhei mais dinheiro no circo! Eu ganhei dinheiro no circo! Mentira! Ah de palhaça! Mas que bacana Letícia! Que Deus abençoe! Sim! Sá quantos anos? Sá com 16? Sá com 17! Sá com 17! Vai fazer 17! Caramba! Quando a gente gravou você tinha quantos? 15 né? 15! Aí gente ó! Pra quem não conhece a Letícia! A Letícia foi quantos milhões que deu o vídeo? Nem sei quantos milhões deu! Ah não lembro! Só sei que eu tô com 44 milhões e mil! Milhões? Não! É mil! Milhões lá que chega muito dinheiro né! Agora você confirmou né! Confirmou aí quem sabe né! Quem sabe! Mas é isso aí Letícia! Hoje tá quantos? Vamos ver! Continua! Vocês mesmo que continua fazendo! É! Aí gente ó! Compra a cocada dela! Venha aqui! Venha comprar cocada! Vendeu bastante cocada? Vendeu bastante! Por causa do vídeo! Muita cocada! Muita cocada! Que bacana! Mas eu fico feliz que a gente tenha conseguido ajudar você né! Um pouco! Um pouquinho! Bastante! Muitas pessoas conheciam você né! A sua história né! Sim! Muitas pessoas mesmo! E eu fico até emocionada assim! É engraçado né! Eu não esperaria nada disso né! Hã? Eu não esperaria nada disso! Lembra aquele dia? Eu tava no dia igualzinho hoje! Olha! Você só veio me trazer chuva! Pelo amor de Deus! É verdade né! Só chuva! Nunca me trazer chuva! Nossa! Verdade isso né! O primeiro dia tava meio chuvoso! Lembra? O segundo também! Todos eu acho que tava chuvoso! Até comentei ainda! Na hora que eu saí eu falei! Nossa mano! Vai chover mano! Deixa eu ir embora rápido! E hoje vai ser uma coisa! Mas eu acho muito legal isso! Porque você continua sendo a mesma menina simpática entendeu! Isso é muito bacana! Não importa quantos seguidores você tenha né! Isso daí é apenas um número na verdade! Naquele dia você tinha quantos seguidores? Tinha quase nenhum seguidor? Tinha! E você é a mesma pessoa que é hoje com bastante seguidor! Não é verdade? Não pode mudar né! Não pode mudar não! Não pode mudar não! Aí eu queria desejar né! Um feliz ano novo pra você! Não só no meu nome! Acho o nome de todo mundo que assiste meus vídeos! A gente acompanha também né! Acho que é o mesmo! Quase o mesmo público! Aí a Suma tá esperando o seu motovlog hein! Tá esperando! A Leticia e o seu motovlog hein! Vou ter que virar agora! Tem que comprar uma câmera! Mete celular! 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 E é isso gente! Vim aqui! Então deixa seu comentário com a Leticia! Deixa seu like! Vai no Instagram dela! Lê a Vitória! Lê a Vitória! Mas tá aqui! Eu vou deixar aqui na tela! Vai no Instagram dela tá gente! É... Siga ela! Vamos lá colocar mais de 50 mil pra ela! Em pessoas! Que essa menina é muito bacana! Aí hoje eu queria deixar um dinheiro com você também! Tá bom! Não é muito mais de coração! Tá bom! E eu tenho certeza que vai te ajudar de alguma forma! De alguma forma ajuda né! Sempre ajuda! Hoje é quarta? Quarta! Quarta-feira! Olha! Hoje é quarta! Hoje é quarta-feira! Eita foca! Passou relando! Não é muito mas é de coração tá! Olha! Vou deixar 100 reais com você! Vou levar em uma cocada! Não! Hoje não! 100 reais! Vai estar ajudando você! Hã? Levo uma! Vou levar uma pra minha mãe! De novo né! Eu acho que ela sei que você tá minha cocada! Eu acho que não! Não sou muito chegado em 12! Mãe! Você tá assistindo? Fala pra ela mãe! Eu tenho certeza que muitas coisas vão melhorar! Não só por causa do vídeo! Mas é porque você é merecedora também! Tipo! Você continua com o mesmo sorriso! Sendo a mesma menina simpática! Aí gente! Ela vai casar! Para de falar merda aí! É! Para! Menina é casada! É casada! É casada! Respeite! E é isso! Letícia! Deus abençoe! Feliz Natal pra vocês! Feliz Natal! É! Atrasado né! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo gente! Então deixa gente! Um comentário aí! Pra Letícia começar o 2023 dela! Muito bacana! Com bastante mensagem! Na verdade Letícia! É! Não é mesmo! Mas é isso gente! Quer deixar? Deixa um recado pras pessoas! Vai! 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 Eu vou mandar um Feliz Ano Novo pra vocês! Um Feliz Natal Atrasado! Que 2023 vocês possam ser diversos! Vitórias! E que Deus continue abençoando a vida do Elias cada vez mais! Amém! Porque eu vejo que ele sempre continua né! Nessa mesma... O mesmo embalo dele aí! E através da vida dele ele consiga abençoar cada vez mais pessoas! Igual Elias aconteceu na minha! Aí ó! Amém! Aí ó! Falou bem pra caramba! Tava pegando a manha né! Quase ó! Tava pegando a manha! No dia que eu falei pra ela no primeiro dia! Meu Deus! Não saiu nada! Não! Não! Não saiu nada! Aí o segundo já foi! Aí ó! Olha agora! Olha a diferença! Mete marcha na influenciadora meu! Gente! Quem estiver assistindo esse vídeo! Siga ela no Instagram! Vamos colocar um monte de gente lá! Quem sabe ela bateu 50 ou 100k aí! Até os 48 milhões que ela falou aí né! É verdade? Vai! Quem sabe né! Leticia! Deus abençoe! Que todos os seus sonhos se realizem! Tá bom? Amei! Igualmente! Viu? Ela tá bem gente! Ela tá bem! Vai até casar! Chama eu hein! Esquece não hein! Tchau! Vou lá fazer um vídeo no seu casamento! Pode ir! Tchau! Aí gente! Olha as coisinhas dela ali! E aí! Fica todo mundo com Deus! E até! Ah! Antes de terminar o vídeo né! É! Deixa seu like! Deixa seu comentário! Comenta a necessidade que você tá assistindo o vídeo! E a gente gosta de ver muito onde o vídeo tá chegando! Você conhece a Leticia? Não sei se você não conhece gente! É! Vê aí no meu canal! É o vídeo que tem mais acesso! Vou ouvir da Leticia! Que no Youtube tem 2 milhões! E no Facebook tem 27 milhões! Beleza? Então... Acompanha aí esse primeiro vídeo! Que foi um vídeo muito bacana! Da Leticia! Pra vocês verem como que ela não mudou nada! Tá bom gente? Fica todo mundo com Deus! E até um próximo vídeo! E aí E aí E aí Tchau!